E agora você confere, atenção, atenção, sempre te ajudando aqui nos prazos, acaba na segunda-feira o prazo para inscrição no programa CNH Social. Uma boa oportunidade para pessoas de baixa renda que queiram tirar a primeira habilitação, adicionar ou mesmo trocar de categoria. O retrovisor do MEI, sempre olhando, dá para ver os quatro cantos do parabrisa lá de trás do carro. Para muita gente, receber essas orientações é um sonho. Tirar a carteira de motorista não tem sido uma tarefa fácil, ainda mais com tantos aumentos e muitas vezes tendo que escolher no final do mês quais contas vão ser pagas. Trabalhando em casa, sem uma renda fixa há quase quatro anos, a CNH era um sonho distante para entrar no orçamento. Mas a Laiane foi contemplada por meio do programa CNH Social e agora já consegue ver um futuro novo pela frente. Vai me ajudar muito, quem sabe arrumar um trabalho, que no momento já tem um tempo que eu estou fora do mercado de trabalho. A Edilane também conseguiu ser contemplada pelo programa. Se não fosse dessa maneira, ela nem imagina como ia conseguir tirar a carteira. Se é que ia. Porque hoje em dia está muito difícil, está caro. Você acha que depois que eu tiver com essa carteira na mão, o que vai melhorar para você? Vai melhorar o transporte para sair com os filhos, que eu ando só de moto. O projeto é destinado para a população de baixa renda e a pessoa contemplada pode fazer tudo pela primeira vez ou optar pela mudança de categoria do documento sem pagar nada. Cada pessoa poderá se candidatar apenas em uma das modalidades do programa, estudantil, rural ou urbana. Na modalidade estudantil estão aqueles estudantes de 18 a 25 anos e é preciso estar no cadastro único, ter cursado ou concluído o ensino médio na rede pública estadual. Na modalidade urbana ou rural é preciso ter 18 anos ou mais e estar inscrito no cadastro único, saber ler e escrever, além de atender os critérios estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Para tirar a carteira de habilitação hoje de categoria A e B, aqui em Bela Vista de Goiás, por exemplo, você deve desembolsar em torno de R$ 2.400. Mas para você que está assistindo o Jornal do Meio Dia e se encaixa no benefício da CNH Social, tem oportunidade para você, viu? As inscrições estão abertas até o próximo dia 18. É só entrar no site do Detran Goiás e fazer a sua inscrição e ter a chance de conseguir tirar a sua carteira de habilitação sem precisar pagar nem sequer as taxas, viu? A previsão é que até o final do próximo ano, mais de 27 mil pessoas sejam atendidas pelo projeto. Nessa autoescola, cerca de 30 a 40 alunos foram contemplados. E o que para muita gente parece ser só mais um documento, para outras pessoas pode ser uma transformação de vida. Muitos, já aconteceu o caso de muitos ter filhos doentes e não ter condições de levar para Goiânia, para poder, naqueles projetos, para se reabilitar os filhos. Então hoje eles têm essa oportunidade. Muitas mães têm essa oportunidade de tirar a sua CNH Social e poder estar levando os filhos. É muito bom isso, né? Porque isso incentiva as pessoas a andarem dentro da lei, da regularidade da documentação e ainda de graça, né, Luciana? E será que vai ter mais vaga? Como é que está o prazo de inscrição? Já adiantamos para você, que termina na próxima segunda-feira. Por isso, o presidente do Detran, Marcos Roberto Silva, está aqui com a gente ao vivo para conversar com os nossos telespectadores. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Luciana, Almir, vocês de casa. A procura é muito grande, né, presidente? A gente sempre está divulgando aqui o interesse das pessoas, mesmo porque é muito caro, né, presidente, tirar uma carteira de habilitação. Por que esse valor exorbitante? Olha, tem os valores relacionados às aulas práticas, às aulas teóricas e toda uma gama de envolvidos nesse processo de CNH, que são instrutores, examinadores, autoescolas. E, com isso, encarece muito a CNH. Para você ter uma ideia, a CNH de veículo hoje sai a média de R$ 1.700 a R$ 2.000. A CNH de moto fica na média de R$ 1.500 até R$ 1.700. E aí, com esse programa CNH social, sai tudo de graça? Tudo de graça. Desde a abertura do processo ali de inscrição até o momento da entrega da CNH, todo o procedimento é pago pelo Detran, né, ou seja, pelo governo do Estado de Goiás. Presidente, o Michael já mostrou um pouco aí na reportagem, mas é bom esclarecer que o CNH social, por ser social, é para atender quem não tem condições de tirar, né, por conta própria. É, exatamente. Às vezes, há muitas reclamações de pessoas, ah, eu fiz duas, três, quatro, cinco inscrições e não fui selecionado. Aí, a pessoa vizinha minha fez uma vez e foi selecionada. Mas, se for olhar o que está preenchido no Cade Único, às vezes, a pessoa que fez uma única vez, na condição dela de vida, que seja de renda, seja do grupo familiar, na questão de filhos, estudo, né, Isso faz a diferença na hora da seleção, porque demonstra que aquela pessoa que fez uma única vez, ela está mais vulnerável socialmente falando do que aquela pessoa que, às vezes, fez até cinco vezes. Peça aquelas pessoas que, no caso de mudança de renda, atualizem o seu Cade Único, porque assim ela poderá ser contemplada. É um pré-requisito essencial que esteja cadastrado, né, no Cade Único. São mais de cinco mil vagas, presidente. O senhor tem aí de cabeça o número de quantos inscritos até agora? Olha, nós estamos com quarenta e cinco mil e seiscentos e poucas pessoas inscritas até agora, né. Na segunda-feira, nós soltaremos aí a relação, né, fecharemos as inscrições, né, e na outra segunda-feira, dia 25 do 10, soltaremos a relação dos selecionados. Então, eu peço a atenção de todos que nos veem, seja para se inscrever na modalidade urbana, rural ou estudantil, né, que se atente às datas que estarão, né, fechando agora. Dia 18 fechamos as inscrições, dia 25 anunciamos os selecionados. Presidente, são cinco mil e dez este ano, mais vinte e dois mil no ano que vem. Aí eu pergunto o seguinte, quem já entrou, já fez o cadastro, não conseguiu, pode de novo ano que vem concorrer a uma nova vaga? Porque, às vezes, os critérios vão ser menos rígidos, né, porque uma demanda pode ser menor e essa pessoa, de repente, pode até conseguir, né. É, nós, só te corrigindo a situação, nós estamos chegando a 17 mil pessoas selecionadas até agora no CNH Social, né, nesse ano de 2021. E para o ano de 2022, nós vamos ter aí mais, né, 22 mil oportunidades. Qualquer pessoa que hoje fez a inscrição, não foi selecionada, não tem impedimento dela fazer novamente sua inscrição o ano que vem e buscar ser selecionada. O que, né, acontece em muitos casos, por exemplo, tem pessoas que tiram a categoria B, né, na primeira leva e, posteriormente, está tentando tirar também, via programa CNH Social, a categoria D. O que nós temos também é essa situação aonde as pessoas que querem se tornar motoristas profissionais, elas não têm condição de pagar por essa inserção da categoria D. Elas entram no programa e são selecionadas aí e passam a inserir a atividade remunerada na sua CNH e exercer uma atividade aí que amanhã possa levar alimentos à sua mesa. E a balada responsável e o presidente está aí com força total na Grande Goiânia, no interior do estado mesmo, porque é muito bêbado dirigindo. São muitos flagrantes. É, olha, é uma situação inexplicável. De janeiro até agora, o fechamento de setembro, estamos chegando a 4 mil motoristas flagrados aí em brites alcoolizados. 4 mil em qual período, presidente? De janeiro desse ano até setembro. 4 mil pessoas foram flagradas dirigindo sobre o efeito de álcool. Então, com isso, vai trazendo para o município, para o estado, uma situação de calamidade pública, tendo em vista que, né, quando uma pessoa se acidenta, fica muito caro para o estado, o SUS, bancar uma cirurgia ali. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa vai tratar por um longo período, né, tem gente que fica parapréstico, tem outros que morrem. Ou coloca isso com a vida de outro também, várias mortes já registradas. É uma questão que nós, né, estando no órgão de fiscalização, temos aí a responsabilidade de estar zelando para a saúde das pessoas. E por isso, né, que estamos aí semanalmente, né, de domingo a domingo, trabalhando com as brites, seja na região metropolitana, seja nos municípios com mais movimentação turística. Inclusive, como o senhor disse aí, nas cidades turísticas, né, porque o pessoal está voltando a viajar, né, a abertura está acontecendo. Nessas cidades também está priorizando esse trabalho? Sim, nós não estamos fechando os olhos, por exemplo, seja para Caldas Novas, seja para Pirinópolis, seja para Aruanã, ou qualquer outro município aqui não citado, que tenha aquela movimentação turística. O que a gente está fazendo não é chegando no motorista para tomar a CNH dele, igual aconteceu a suspensão no final do mês passado de mais de 900 CNHs, exatamente porque ficou configurado que aquelas pessoas alcoolizadas não tinham, não têm o direito de dirigir aí por um determinado período. Então, essa punição é necessária, porque assim a pessoa, ao fazer a sua reciclagem, ela vai entender o tamanho do prejuízo que é beber e dirigir. A punição tem que ser cada vez mais rigorosa para a gente tentar frear, né, tamanha imprudência. Para encerrarmos, presidente, o pagamento do IPVA, nós estamos aí com placas finais 9 e 0, é isso? É, nós estamos com o calendário final 9 e 0. Então, as pessoas que têm aí as placas final 9 e 0, devem se atentar, né, em relação a esse parcelamento. Quem começou a pagar do final 0, né, então no final do mês agora já teve a primeira parcela, aí a segunda parcela vem dia 28 agora desse mês, e a última parcela ali no final de novembro também. Quem não parcelou, poderá fazer pagamento único ali no final, pode deixar para pagar só uma parcela, mas no final de novembro. E o prazo não será prorrogado, né? Exato. E aqueles adiamentos também, presidente, em relação à pandemia, eles acabaram, né? Acabaram. Desde agosto, nós voltamos aí com o calendário normal do IPVA, tendo em vista que IPVA é licenciamento, que as pessoas estavam passando por um período pandêmico e as condições financeiras não eram favoráveis ali para que fizesse a cobrança. Você tem ideia? Mesmo assim, nós estamos com alto índice de pessoas também flagradas com licenciamento vencido, porque o que causa a retenção do veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro não é o IPVA em si, e sim o licenciamento. Ok. Presidente do DETRAN, Marcos Roberto Silva, muito obrigada pela participação ao vivo conosco hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Sempre à disposição, Luciana, ao meio, aqui a todos. Obrigado.